Bem-vindo ao canal! Bolo de cenoura com pedaços de chocolate 60 ml de óleo 2 ovos 300 gramas de cenoura cortada em pedaços 5 colheres de sopa de açúcar Bater tudo muito bem Colocar no pote 150 gramas de farinha de trigo Colocar o restante da farinha de trigo Misturar tudo 1 colher de café de sal 1 colher de chá de fermento químico Misturar bem lentamente 60 gramas de chocolate ao leite em pedaços Misturar muito bem na massa Colocar na forma untada com óleo e farinha de trigo Colocar na airfryer 180 graus Por 30 minutos 60 gramas de chocolate ao leite cortado Colocar na airfryer desligada depois que tirar o bolo Deixar 10 minutos 60 gramas de creme de leite Misturar tudo Misturar tudo muito bem Desenformar o bolo Colocar o ganache Cortar um pedaço Olha que delícia Melhor bolo de cenoura que já fiz Top demais Bem saboroso e macio Bem saboroso e macio